Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Informação rápida de onde assistir o jogo do Palmeiras pela Libertadores amanhã contra o Serro Portenho, quinta-feira, às 21h. Caso o vídeo seja útil, só não esquece de deixar aquele like e também coloque aí abaixo o seu palpite para esta partida. Qual que é o placar exato que você está imaginando? Eu acredito numa vitória aí. Vou de placar magro, 1x0, que vale aí os três pontos e são importantíssimos, né? Questão aí de transmissão, deixa eu só falar antes o histórico rapidamente aqui. Histórico, 12 partidas, 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 2 vitórias do Serro Portenho. Em casa, 6 partidas e o Palmeiras ganhou 3, 1 empate e 2 vezes o Serro Portenho aí acabou ganhando do Palmeiras. Questão de transmissão, teremos aí duas opções. TV aberta não estará transmitindo, somente na TV fechada. Será aí na ESPN e também aí no aplicativo Star Mais. Star Mais ESPN, então, às 21h, amanhã, Palmeiras e Serro Portenho. Deixa aí abaixo o seu palpite e o like para fortalecer.